Eu tenho certeza que você já viu algum segredo ou até mesmo mito aqui do Brickhaven E se perguntou como que isso aqui funciona né? E por que que eu tô com esse avatar? Mas eu tenho certeza que você já viu alguma coisa aqui no Brickhaven Algum segredo, mito, tanto faz Sobre Game Pass grátis aqui no Brickhaven E hoje eu quero testar mitos aqui pra ver se eu consigo as Game Pass de graça aqui no Brickhaven E muito mais, sabe? Doido, eu vou ter que pegar aqui um carro aqui no Brickhaven, doido Eu quero aqui um diferenciado, doido Qual desses aqui que eu nunca usei aqui no Brickhaven? Vai esse aqui mesmo né? Que esse aqui é top 10 carros que o dono do jogo ele lança E vei, todo mundo se esquece depois, tá? Ué, que que isso que faz? Nossa, ele limpa aqui o chão né? É um top 10 carros que eu tenho até medo né? Que nenhuma pessoa usa, doido E vei, o que ele tá fazendo, vei? Ué, doido Eu disse que ele tá fazendo o que, vei? Ele tá jogando a bola ali, vei? Ele disse que eu tô treinando pra jogar bola Tá, mas o que que tu tá tentando acertar, vei? Ah, tá tentando acertar aquilo E eu disse aqui, deixa eu tentar, tá vei? Eu quero testar isso aqui Aí ele me entregou esse item aqui do Brickhaven Ó, quer ver? Tome Acertei? Tá, já sei, vou jogar exatamente aqui Acertei, doido Ele disse aqui, que você é um gênio É, o Oda é um gênio né? Não tem jeito, vei Olha isso aqui, doido Acertei aqui de volta Ó, vou acertar aqui mais uma vez Quer ver? Ó, acertei aqui, doido Ué, doido E vei, ele disse aqui, agora vem cá Ah, é pra, é pra ir ali atrás Tá, eu vou acertar isso aqui, quer ver? Ele disse, hashtags Costar no chão Tá, acho que não é pra encostar no chão né? Tá, isso aqui vai ser difícil Mas, acertei né? Nossa, quase Ó, joguei aqui de novo Ih, nossa, quase Tá, de novo, doido Acertei? Ah, acertei né? Ele disse que você é muito bom Você é tipo, muito bom Valeu, sabe? Ó, vou acertar de volta Quer ver? Acertei? Nossa, quase Tá, deixa eu vir aqui Eu quero ver onde que essa bola tá caindo, sabe? Tá, já descobri Ó, jogar de costas Ih, vem Acertei? Ah, não acertei, doido Ó, vou acertar isso aqui de volta Quer ver? Nossa, errei feio né? Ué, que que é isso? Doido? Não, saiu um foguete daqui, véi É, ele, ele fechou aqui o portão, né? Não tô nem zoando, véi Ele disse que é doido E ele disse que vaza Ué, por que, véi? Ele, ele tá saindo daqui, véi Ele pegou ali a Kombi Aqui do Birkhaven, doido E ele disse que vem Tá, mas por que, sabe? Doido, eu só tô apenas Jogando bola aqui no Birkhaven, tá? Eu não tô nem zoando, tá, véi? Doido, ele tá vindo aqui Tá, a gente conseguiu sair daqui a tempo, véi Ué, melhor tu sair daqui mesmo, tá? Vem, o que que tu fez, sabe? Meu Deus, ele tá chegando aqui, como é que é? Tá, ainda não, né? Tá, acho que ele até mesmo desistiu de vir aqui, doido E ele disse que vamos E eu disse que tá me levando aonde, doido? Que, véi Nem eu tô sabendo, sabe? E ele disse que ir pro campeonato de bola Vem, ele confia aqui tanto em mim Que eu jogo bem Que ele tá me levando aqui por um campeonato, sabe? E eu disse aqui, espere Tá, ele, ele parou exatamente aqui, véi É que eu vou pegar aqui um carro Aqui mais especial Aqui no Birkhaven, tá? Ó, deixa eu ver, doido Vou pegar esse aqui, tá, véi? Ô, jogador, vem cá Aí, desse jeito aqui é melhor, né? Eu acho que sim, né? Aí, velocidade máxima, turbo 3 E ele disse aqui Uou, você é rico, então? Qual a definição de rico, véi? Você ter dinheiro, véi? Eu não sei, doido Milionário é você ter milhões Mas rico, véi Não tem muito significado, sabe? Todo mundo sabe o que é rico Mas, doido Nenhuma pessoa sabe exatamente Quanto você precisa ter Pra, tipo Ser considerado rico, sabe? Nossa, eu tô preso aqui, véi Meu Deus E, véi Ele disse aqui, sai Ué, por que, véi? Doido Tá, tá me zoando, né? Tome Não, sem querer eu bati ali naquele carro Ali do Brookhaven, né? Tá, tô saindo daqui E, véi Onde é o campeonato, sabe? E eu disse aqui Onde que é o campeonato, véi? Porque eu tenho que ir nisso aqui Imediatamente Porque, véi Eu quero competir aqui no Brookhaven, tá? E ele disse aqui Vamos ter que fazer secretamente E eu disse aqui Como assim, doido? Como assim secretamente, sabe? E ele disse aqui Pegue uma mansão já Tá, uma mansão aqui do Brookhaven Tudo bem, né? Eu vou pegar aqui Só que, doido Vem, se esse jogador Ele vir aqui atrás da gente Meio que a gente precisa banir ele, sabe? Tá, deixa eu ver aqui Uma mansão aqui do Brookhaven Que tem uma quadra de bola, véi Tá, a gente vai ter que pegar aqui Uma casa normal aqui do Brookhaven, né? Que, no caso, doido Doido Ele tá exatamente ali Não, doido Sai fora, véi Ele tá jogando bola ali Não sei o que, véi E ele disse que não fale com ele Tá, né, doido Deixa eu só ver aqui o que ele quer Ele disse Venha ser inferior Tá, é Porque ele tá me chamando disso Eu disse aqui O que foi? Não, não faz nem sentido Ele me dizer isso aí Do nada, sabe? Ele disse que você é um ser inferior Tá entendendo? E eu disse aqui Por que, véi? Por que eu seria um ser inferior Aqui no Brookhaven? É isso que ele vai ter que me dizer, sabe? Ué, ele tá saindo Uxi, doido Ele vazou, sabe? Ah, tá bom, né, véi Ao invés dele me dizer Por que ele disse isso Ele vazou, tá ligado? Tá, eu vou pegar aqui Uma casa do Brookhaven No caso, véi Essa aqui, sabe? E ele disse Perfeito Eu vou decorar, ok? É, tá, tudo bem Vou até mesmo entregar aqui Permissão E, véi, boa sorte aí E, doido Deixa eu descer aqui embaixo E colocar aqui A quadra de bola, sabe? Que no caso, véi É exatamente Esse aqui, né, doido? Tadinha A gente vai ter que acertar Exatamente ali, sabe? Nossa, até nisso É difícil, né? E tome Tá, deixa só acertar aqui Uma vez Nossa, errei feio, né? Aí eu tô exatamente aqui Que que é isso, doido? E ele disse aqui E aí, tá pronto? Vêi, eu tô, sabe? E eu disse aqui Eu tô, né, doido? E ele disse aqui Não você Ah, ele Ele tá falando aqui da casa Ué, tem pessoas aqui, véi Eu disse Por que tão aqui, véi? Ela disse Ah, pra ver o jogo Até que faz sentido, né? E ele disse aqui Tu vai perder Tá, e aqui tá escrito o que, véi? Ah, campeonato final Noob versus Nemair Ué, é Neymar? Ué, é Neymar, doido? Eu disse aqui Neymar, doido Eu não entendi essa não, tá? E ele disse aqui Nemair E ele disse também Não conhece? Eu disse aqui Não, não conheço Esse jogador Chamado Nemair, não? Não, tipo O Neymar Eu conheço, né? Mas Nemair Doido Isso aí pra mim É novo, tá? E ele disse que É a entidade Meia, meia, meia da bola E ele disse que Tá zoando Que nunca ouviu falar Eu nunca ouvi mesmo, tá? E eu disse que Não, nunca ouvi Tá, doido? E ele disse que Deixa eu te explicar A lenda desse jogador Tá, é Me diz, doido Ele disse que Só que vem Em um local secreto Pra nenhuma pessoa ouvir Vê, por que ele tem que ir Pra um local Tipo Isolado Aqui no Brickhaven? Não, será que A lenda desse jogador, véi? É tão importante assim Que, véi Ele tem que fazer isso aí, doido É, eu duvido bastante Que esse jogador aí Que ele tá falando É tão importante assim, tá, véi? Tá, tô chegando Exatamente aqui, véi Tá, ele Ele tá sentado aqui, doido E eu disse que Me diga, né? Eu quero saber aqui Mais ou menos Como é que é a vida desse Não, vida não, né? Como que é a história Desse jogador, tá? E ele disse que Tudo começa em 1980 Ô, véi Tu não tá exagerando, não? E eu disse que Não tá exagerando, véi Isso aí é um 60 Não, 42 E dois anos atrás, tá? E ele disse que Sim, eu tô Ele disse Dois dias atrás Nossa, uma mudança, né? Não, tava em 1980 E foi pra Dois dias atrás Do nada, né? Ele disse que Surgiu essa entidade Que nenhuma pessoa Consegue marcar gol Aqui no Brick Heaven Ué, mas Ali naquela Naquele esporte ali Que eu esqueci o nome, véi Não é gol que chama, não, tá? Ele disse que Nenhuma E quem conseguia Desaparecia Vê Tu tá me zoando, né? Ele disse Então, R Não faça gol Isso é o que eu faria Se eu tivesse medo Desse jogador Tá, mas Eu te garanto que, véi Desaparecer aqui no Brick Heaven Eu não vou não, tá, véi? Realmente eu não vou, tá, doido? Tá, ele Ele tá indo aqui dentro Não sei o que, véi Ué, tem um tanque vindo aqui E ele disse que Ele chegou Meu Deus Tá, eu já vou descer aqui embaixo Então, véi Porque, véi Eu tenho que saber aqui Qual é o melhor local aqui Pra acertar Isso aqui no Brick Heaven Tá, deixa eu ver Doido, ó Eu tenho que treinar aqui Pra acertar isso aqui Direito, sabe? Nossa, eu já acertei, né? Tá, deixa eu testar isso aqui de novo Tá, tem que vir correndo aqui E jogar aqui, sabe? Tá um pouco mais alto, né? Tá, isso aqui é um pouco difícil Mas, doido Eu te garanto que, véi Eu vou conseguir, tá, doido? Ou talvez não, né? Não, eu não sei, véi Se eu vou conseguir mesmo Mas eu te garanto que eu vou, tá? Ó, joguei aqui Tá, vou jogar aqui de volta Aqui, ó Nossa, eu tô só errando, né? Não sei se esse jogador Ele, de fato Ele for melhor do que eu, véi Já era, sabe? E, véi Ele disse que Você é o jogador? É, acho que sim, né, doido? Não, e esse aqui é entidade Ele disse aqui Vamos começar Eu recomendo perder Tá, é Tudo bem, doido Tá, mas Como é que eu joguei isso aqui, doido? Eu disse aqui Como é que funciona, doido? Eu quero saber, tá? Ele disse aqui Tu não sabe Eu disse aqui Não Ele disse aqui Se perder Será meu pra sempre Eu disse aqui Como assim, doido? Isso aqui não faz sentido, sabe? Ele disse aqui Eu vou prender você em uma fábrica E você vai trabalhar pra mim pra sempre Viu? Eu não vou não, tá? Eu disse aqui Eu não vou não, tá, doido? Realmente, véi Eu não tô muito afim de fazer isso aí, não, tá? E ele disse aqui Quem marcar decide Tá, mas Como é que decide aqui Quem que vai jogar isso aqui, doido? Eu disse aqui Como é que decide Quem que vai jogar, doido? Eu não entendi, não, tá? Vêi Ele tá olhando aqui Ele disse aqui Uma vez eu E uma você Ele disse aqui Agora é você Tá, doido? E vale tudo? Eu disse aqui Vale tudo Porque, véi Se valer tudo Eu vou pegar aqui uma escada E vou subir isso aqui, tá, véi? Ele disse aqui Sim Porque tem uns jogadores ali, véi Uê, doido? Eu disse aqui Tem uma galera lá em cima, sabe? Ele disse aqui Os espectadores Quase ele acertou E, doido, era minha vez, tá? Eu disse aqui Era minha vez Então eu vou jogar duas vezes, tá, véi? Ó, joguei essa aqui E joguei essa aqui, né? Que... Nossa, eu não sei Que que eu queria acertar ali não, tá? Tá, ele jogou ali uma vez Ô, doido, tu tá ruim, tá? Ele errou também Não, isso aqui tá difícil, tá, véi? Porque, véi Isso aqui Tá valendo literalmente, véi? Não, isso aqui tá valendo coisas aqui Não, véi Ele tá olhando aqui Vêi Eu vou sair daqui, sabe? Porque, véi Eu não quero trabalhar pra esse jogador não, tá, véi? Ué, ele... Ele tá vindo aqui Tá, doido Eu vou ter que sair daqui, sabe? Tá, eu tô vindo aqui nessa parte Aqui do Brick Heaven, véi Mas, doido Eu vou subir aqui em cima E vou vir aqui nesse banco Aqui do Brick Heaven, tá? Não, não Tá... Tá zoando, né? Vêi Eu acho que ele percebeu que... Que eu tô aqui, né? Ô, véi Tu... Tu não me viu não, né? É, acho que, véi Ele me viu, né, doido? Ó, ele... Nossa, como é que ele descobriu que eu tô aqui, véi? Não, eu tenho medo desse jogador, tá? Ué, ele... Ele saiu? Tá, eu vou aproveitar Porque, véi Provavelmente ele vai voltar aqui E vou sair daqui, sabe? Porque, véi Quanto antes eu sair daqui, melhor, tá, véi? Ué, não dá pra atravessar aqui a parede? É, e consegui, né? Doido Tô com medo de sair daqui E, tipo Ele estar exatamente aqui, sabe? Não sabe o que eu vou fazer Eu vou vir aqui com outro perfil Aqui do Roblox, tá? Tá, eu tô... Eu tô exatamente aqui E, véi Eu vou ter que pegar aqui um carro Aqui do Brick Heaven Não, tá zoando, né? Tá, eu vou ter que vir exatamente aqui e, véi Tá, será que ele... Ele tá vindo aqui? Como é que é? Ué, eu caí aqui? Meu Deus Tá, ele tá exatamente ali na frente, véi Tu não me viu não, né? Não, eu acho que... Que ele viu, né? Aí, desse jeito Ele não vai me reconhecer, né? Meu Deus Ele disse que... Você Eu, que que tem eu, véi? Doido Eu não tenho nada a ver com isso aí, não, tá? Tá, ele... Ele quer que eu siga ele Aqui no Brick Heaven Tá, eu vou seguir aqui Porque, doido Eu tô aqui com esse carro Aqui do Brick Heaven Então, tipo Se eu quiser vazar daqui Eu vou sair, sabe? Não sei, ele... Ele tá indo ali na frente, véi Eu vou pegar aqui outro carro Aqui do Brick Heaven Que seja mais veloz do que esse aí, tá, véi? Vem, ele tá indo lá na frente Ele voltou, né? Ele tá exatamente aqui Vem, ele disse aqui alguma coisa Mas... Eu não consigo ver, sabe? Tá, ele... Ele tá vindo aqui atrás, doido Eu não sei exatamente Aonde que ele tá indo Mas... Eu tô seguindo ele aqui, sabe? Do mesmo jeito que ele pediu, né? Não, é o jeito que ele dirige, né? Não, só do jeito dele dirigir Ser desse jeito Isso aí já diz muita coisa sobre ele, tá, véi? Tá, ele... Ele tá aqui na frente, véi Eu tô seguindo ele aqui no Brick Heaven E, doido Ele tá subindo isso aqui, sabe? Eu tô... Eu tô chegando, tá, véi? Eu tô chegando aí, véi Dá pra ver daqui O tamanho aqui dessa... Dessas luzes, né, doido? Não dá pra ver aqui de longe, sabe? Pensa Se tivesse 18 pessoas no servidor E todas elas colocassem ali luz Em uma casa só, doido Eu queria muito mesmo testar isso aí Só pra ver no que quer dar, sabe? Ele disse que você parece muito quem eu competi hoje Tá aí, por que eu pareço, doido? Eu disse que por que, sabe? Vem, isso aí não faz sentido não, tá? Ele disse que o cheiro tudo é igual a pessoa que fugiu Ué, cheiro? Não, aí tu tá inventando, tá, véi? Por que cheiro? Não, aí já... já é demais, tá, doido? Cheiro, véi Tu nem tá sentindo aqui meu cheiro, sabe? Não, eu mandei aqui esse emoji E disse que mentiroso, tá, véi? E ele disse que talvez sim E talvez não Não, quer saber? Eu vou vir aqui no Brickhaven Com outro perfil aqui Pra testar aqui o Premium de graça, sabe? Eu tô com esse perfil aqui, véi Eu tô com três perfis aqui, né? Esse aqui Esse aqui Que tá preso aqui embaixo, né? E também esse aqui, né? Tá, mas, doido Esse perfil aqui, pra vocês terem noção Eu não consigo pegar aqui Esse carro aqui do Brickhaven Porque, véi Eu não tenho Premium Ou seja De fato, véi Esse perfil aqui Ele não tem Premium Eu vou conseguir testar aqui com vocês Pra ver se tem um jeito de conseguir isso aqui De graça, tá, véi? Tá, velocidade 70, véi Deixa eu vir aqui na frente E, doido Eu vou pegar aqui Uma casa aqui do Brickhaven Que, no caso, véi Tem que ser Alguma casa Que tem uma churrasqueira Aqui no Brickhaven, tá? E, doido Me pergunto Onde tá aqueles jogadores Que estavam lá na minha festa, né, doido? Não, porque Assim, eles sumiram aqui Do nada, sabe? Eu não tô nem zoando, tá, véi? Que que é isso, doido? Não, saiu ali um foguete gigante, sabe? Não, deixa eu ver aqui O que eles estão fazendo aqui, véi Até eu fiquei curioso, tá, véi? Tá, tô descendo aqui Vou segurar esse item Só pra questões aqui de segurança Tá, eu tô descendo aqui Mas eu não vou descer tudo E, véi Ele disse aqui Lance já Meu Deus Deixa eu descer aqui Pra ver o que eles estão dizendo Ele disse aqui Deu erro de novo E ele disse aqui E aí? Meu, o que que tu tá fazendo aqui, véi? E eu disse aqui Tá fazendo o que, véi? Isso aí não faz nem sentido, tá? Ele disse aqui Tamo lançando foguete Eu e ele Tá, ele... Ele quem? Ah, e esse... Esse jogador aqui? Tá, eu tô vendo, doido Tá, ele... Ele colocou um foguete Exatamente aqui E, véi, ele lançou, sabe? Não, por que que tem dois foguetes? Ué, véi Ele disse aqui Lance Tá, eu vou sair daqui E, véi, pra você que não sabe Um jeito de conseguir aqui Premium Aqui no Brick Heaven Eu vou ter que vir exatamente aqui E, véi, eu vou começar aqui A pegar fogo Aqui no Brick Heaven Desse jeito aqui E daí, doido Eu vou vir aqui no carro E, véi, olha só isso aqui Doido, o carro Ele começa a caminhar aqui Pegando fogo aqui no Brick Heaven Pegando aqui esse carro Aqui do Brick Heaven Ué, ele... Ele veio aqui do nada E ele disse E aí, da carona E aí, jogador Vem aqui doido Que, véi Eu tenho aqui coisas mais importantes Aqui pra fazer, tá, véi? Que daí, clicando aqui nesse botão Se eu tiver aqui Premium Eu consigo colocar aqui fogo Aqui no Brick Heaven Só que, doido Tem um jeito de melhorar isso aqui Vem, eu vou usar aqui Esse D aqui no Brick Heaven E desse jeito, véi Literalmente O mesmo fogo que tem aqui, sabe? O fogo que tem aqui nesse carro Ele também tem nesse carro Aqui atrás, sabe? Ele disse que vai na minha casa Ué, por que, véi? Do nada, ele tá dizendo isso aí Ué, véi, o que que deu, doido? Eu tô vindo exatamente aqui, véi Ué, tá pegando fogo, véi Ele disse aqui Salve ele, por favor É da hora aqui, véi Desce aqui Ele não desce não, né? Eu que vou ter que fazer tudo isso Não, não Tá zoando, né? Tá, deixa eu tirar o fogo daqui Se o fogo daqui é verde Isso quer dizer que, véi Esse fogo aqui é especial, tá? Não, eu tô aqui com Sem de oxigênio Ah, então tá Tá tudo bem, né? Não, se bem que o fogo Ele muda isso aí O que aconteceu, doido? Ele tá caído aqui, véi? É, foi isso aqui que causou o fogo, né? Ele deixou isso aqui ativado Tá, tô apagando aqui o fogo, véi Nossa, tá difícil, tá, véi? Aí, consegui, doido Apaguei aqui todo o fogo aqui da casa Ô, jogador Seguinte, vem cá Tá, eu vou carregar ele aqui no Brickhaven Aí, ele tá exatamente aqui Eu tô indo aqui em cima, véi Aí, véi Chegamos aqui no médico Aqui do Brickhaven E, velho Ele saiu daqui sozinho Doido, ele não tava tão mal assim, não Que nem conseguia, tipo, levantar E, véi, ele disse aqui Oi, eu tô mal, doutora Tipo, muito mal mesmo Não, porque ele tá falando desse jeito E ela disse ali Vem cá Vem, será que ele tá fingindo ali que tá mal Só pra falar com esse jogador? Eu não duvido muito não, tá? Tá, eu tô vindo aqui atrás Eu não devia vir, né? Mas eu quero ver, sabe? Ih, doido Ah, tá, ele tá aqui Ele disse aqui O que que ele disse? Vem, eu não consigo ver, tá ligado? Ela disse aqui Ok, tá mal mesmo E ele disse ali Ah, sim Ela disse ali Ok, e o que você tem? É verdade, né, doido? Ele pegou fogo aqui no Brick Heaven Ele disse Eu caí de uma montanha Eu preciso ficar aqui no hospital durante dois meses Dois meses Não é tudo isso aí Não, tá? Ela disse ali Ok, entendo Doido, esse jogador aí Ele tá Ele tá esquisito, tá? Tá, ela Ela fechou aqui a cortina E, véi Ela disse aqui É seu amigo? E eu disse aqui Eu salvei ele de uma casa Pegando fogo, sabe? Ela disse De novo? Ué, por que, véi? Eu disse aqui Por quê? Ela disse Toda vez ele finge que tá mal Só pra vir aqui me ver Tu tá me zoando, né? Ela disse aqui Quer ser médico? Eu preciso de assistência aqui Tá, é Tudo bem, doido Eu vou virar aqui médico Aqui no Brick Heaven Desse jeito aqui E eu disse aqui Sim, né? Ela disse aqui Ok, atenda a todos que chegarem aqui E, véi Ele disse aqui Ei, eu tô mal Ué, que que é isso, doido? Não, por que ele tá segurando aqui esse item? Ele disse aqui Traz ela aqui, seu moleque Tá, é Tudo bem, doido E eu disse aqui Médica Vem cá, doido Preciso que você venha exatamente aqui, véi Eu tô começando a perceber que, véi O que ela disse ali É 100% verdade, tá? Ela disse ali O que foi? Ele disse ali Eu tô mal Eu caí de uma montanha gigante Ela disse ali Ué, vocês dois? Ele disse aqui Então, eu caí de outra montanha Foi só coincidência Ele caiu de uma montanha E tá aqui de pé Ele disse aqui Doutora Eu não sinto meu corpo Eu preciso ficar aqui Durante cinco meses Ela disse aqui Ok, vá lá dentro então Tá, ele Ele tá indo lá, véi Não, deixa eu ver aqui, doido Ele tá indo mesmo, né? Ele disse aqui Você aí, vem cá Tá, o que que foi? Ele disse aqui Não atrapalhe Ok E eu disse aqui Eu não tô entendendo Por que tá fazendo isso, sabe? Ele disse aqui Eu vou pedir ela em namoro Vem Tu tá falando sério? E doido Pra você que não sabe Outro jeito aqui De conseguir premium Aqui no Brookhaven Não exatamente conseguir premium Mas doido Você vai parecer que tem premium Aqui no Brookhaven É que doido Se você não sabe Essa casa aqui do Brookhaven Tá, deixa eu deletar aqui Minha casa, véi Que casa que eu deletei? Essa casa aqui do Brookhaven Tem que ter premium Não sei o que Só que pegando Essa aqui E vindo aqui dentro Desse jeito Eu consigo clicar Nesse botão aqui E conseguir aqui A mesma casa Só que totalmente De graça, tá, véi? A única diferença É que essa casa aqui Não vem imobiliada, sabe? Não tem móveis Nem nada do tipo, né? É o que ele tá fazendo aqui, véi? Ele disse aqui Oi Tá, o que que foi? Eu disse aqui O que foi? Não, do nada Ele apareceu aqui, véi Ele disse aqui Como tem esse fogo Aí na cabeça Eu disse É que eu sou do Rock, né? Ele disse aqui Como faço pra ser do Rock Então, véi Eu disse aqui Vire do Rock, né? Vamos ver aqui Se de fato Ele vai fazer isso aqui, tá? Ele tá indo ali No meio do nada Não sei o que, véi Ele simplesmente Ele vazou aqui E, véi Ele tá indo ali Pro meio do nada, sabe? E, véi Ela disse aqui Doutor Eu não aguento mais Trabalhar de doutora Eu disse aqui Por que, né? Do nada O jogador tá dizendo isso Não, se você não sabe Aqui no Birkhaven Tinha uma vacina Aqui no Birkhaven No inventário Que foi removido E aqui tá dizendo Que a seringa As vacinas foram removidas Aqui do Birkhaven Porque não estão Nas regras do Roblox, sabe? Doido E eles deixaram aqui Eu nem sabia Dessa mensagem, né, doido? Vem, que interessante, né? Ela disse Eles vêm aqui Não porque estão doentes Mas sim Porque querem me ver Ela disse O que que eu faço? Eu disse que não sei E, véi Ela disse que me leve daqui Por favor Até algum esconderijo Vem, ele chegou aqui atrás E ele disse que Não, por favor Não, doutora Não chegou aqui Esse jogador, véi Que ele tá justamente Fingindo aí Que tá mal, sabe? E se você é novo aqui Se inscreve E deixa o like aí no vídeo E se quiserem uma parte 2 Comenta a parte 2 E, véi Seleciona aí qual vídeo Você vai estar vendo E até mais